Olha ele, achou que podia E por regras, curta regalias Enganado, achando muito natural Se for do lado, perder seu lado individual Mas não precisa ser assim Podia ser diferente Você podia gostar de mim Mas confiando na gente Se a solução for o fim Mas confiando na gente Você tem que enxergar Que ela é assim e nunca vai mudar Nunca vai mudar Nunca vai mudar Nunca vai mudar Que ela é assim e nunca vai mudar Nunca vai mudar Que ela é assim e nunca vai mudar Nunca vai mudar Tchau, tchau.